Eu achei que eu bebia bem, é mas tava errado Se envolvi com a mulher que bebe dobrado Não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose, cachaça não é água não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser? A mulher toma desfazer Ou é uma cachaça, a vida vira Amigo WL do Youtube é gostoso Seu gostoso 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 Gostoso, sou eu de lado na tua cama Gritando bota, pedindo saco Jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo, jogando tudo Jogando tudo, me chamando, só gostado Jogando agora, jogando agora, jogando agora, jogando agora Tentar de frente, sentar de corte, você não toma toma, não bota bota, pare e rebola Então vai gostoso, tu joga e joga Joga e joga E a noite a laçar, e de quebra No GPS tá endereço da favela Safadinha demais, não presta Atravessa a divisa pra dar D-d-d-d Ah, visualiza vai WLB Youtube, tá cara do sucesso Vem se vence tala rica Não me arreira nem no bota Se to é draftial de fota Vem se vence tala rica Desce, desce, tala rica, tala rica, tala rica Tô botando nela, tô botando nela É só capucada no barraco da favela Tô botando nela, tô botando nela É só capucada no barraco da favela Então toma, toma, toma na chama É só tapando essas banditas Toda quinta-feira minha esquece de envolver Toda quinta-feira minha esquece de envolver Tá com saudade? Quer TBT? Tá com saudade? Quer TBT? Tá com saudade? Quer TBT? Fala que não tá com saudade de mim Você é sempre assim Pede uma barra na frente dos outros Depois me chorando e levando pra mim Me diz que tá com saudade Do nosso lado ser bandido Quer o que soca gostoso Mas são mais melhores, amigo A gente que tá com saudade Do nosso lado ser bandido Quer o que soca gostoso Mas são mais melhores, amigo Tá com saudade? Quer TBT? Tá com saudade? TBT? Tá com saudade? TBT? Tá se fazendo Sei que ela tá querendo Tá se fazendo Sei que ela tá querendo Vem da costa de... Tomou chá de pista Me explica Me explica Quer sentar nos faixa preta Que é da tropa do inguiza Me explica Me explica Quer sentar nos metfilho Que é da tropa do inguiza Quer sentar nos de raça Que é da tropa do inguiza Quer sentar é no DJ Que é da tropa do inguiza Quer sentar no dar moleque que é da tropa do Inguiça Que é o escontenção do mano, que é da tropa do impiça Namorau, 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 namorau No bairro aqui da Guaxá Quando tu tá na onda, quando tu tá doidona Tu quer amor, selvagem, tu fica só na dona Bota a palma, dá a mão no chão e vai tomar couro com quase Bota a palma, dá a mão no chão e vai tomar couro com quase Couro com couro com touro, com touro com touro com poço Edu tá rente, tu não quase A onda do uísque foi na onda da voz A onda do bucanas, você tá na puta Quando tu tá com touro, com touro com touro comcios Ouro com coas 1-4-0-BPMри O piromoda com o DJ-22 Tu senta na p*** Com L-22 Tu senta, nem tá, nem tá Ouro com coas Ouro com coas Você senta aqui Que sa, ou pro diabetes Marado corre, vai tomar curto com coas Mas eu não quero um de cada vez Eu quero todos ao mesmo tempo Ela me viu na baixada, eu sou um cara inteligente Parou do meu lado, ficou olhando pro meu pente Viu que eu tava trajado, o cabelo corta Com a farda dela corta, bingo de infininho O DJ que falou que essa mina é mercenária de frente Ela é rica de quatro, é milionária Os amigo que falou que essa mina é mercenária de frente Ela é rica de quatro, é milionária A tropa que falou que essa mina é mercenária de frente Ela é rica de quatro, é milionária O Cacito que falou que essa mina é mercenária de frente Ela é rica de quatro, é milionária Eu vou jogar, vou jogar, vou jogar Atura a concorrência WMD Youtube Tá em outro patamar Tá difícil para o astro do momento Falei que eu não quero você Essa noite eu não tô afim Eu não quero mais me envolver Mas você se prende pra mim Já falei que eu não quero você Essa noite eu não tô afim Eu não quero mais me envolver Mas você sempre rende pra mim Ele me chama de boba, de faixa? Fala que eu sou gostosa e é doido pra me pegar Sabe que eu não dependo de ninguém Tenho meu papão também Desencoidão, meu bem, que eu quero dançar Me chama de ruba, de faixa, ronda Fala que eu sou gostosa e é doido pra me pegar Sabe que eu não dependo de ninguém Tenho meu papão também Desencoidão, meu bem, que eu quero dançar Deixa-me, 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 deixa-me Deixa-me, 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 deixa-me I did it for 180, crazy Thinking about the way I was Did the rock break change me, maybe But look at where I ended up I'm all good already, so moved on, it's scary I'm not where you left me at all So, if you don't wanna see me Dancing with somebody If you wanna believe that anything can stop me Don't show up Don't come out Don't stop caring about me now Walk away You know how Don't stop caring about me now Aren't you the guy who Tried to Hire me with the words Goodbye Though it took some time to Survive you I'm better on the earth Só esse é o WL do YouTube O astro do momento Tum-tum 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 Tum-tum